E agora tamo aqui, tamo chegando na Bahia de Cascais, tem uma música muito conhecida de uma banda que se chama os Xerafins, não é os Xerafins, mas chama os Delfins, é os Delfins, é isso, tem uma música que é na Bahia de Cascais, é uma música que eu gosto muito, né? E aí, tamo chegando agora, chegando aqui na Bahia, tamo senhor atravessando, atravessou, e vamos andando, e ah, ué, já chegamos aqui na Bahia, tamo chegando agora, ui gente, filmando agora a praia, em frente tem a antena, tem a antena, E é bem, bem gostoso aqui o centro de Cascais, tem muita gente na rua passeando E aí, subindo agora, em direção da Fortaleza Ué, tá doendo com o braço, né? Ué, tá doendo com o braço, né?